Fala cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online Rapaziada, videozinha, essa introdução aqui pra o glitch de doar carro para o amigo, beleza? É um glitch muito fácil que tá funcionando, eu vou estar repostando sempre esse vídeo enquanto ele estiver funcionando Que é o mesmo método, beleza? Então eu vou só mudar a introdução pra poder estar falando com vocês aí Esse método aí que eu gravei lá mais de uma semana atrás, é o que está funcionando com a ajuda de meus amigos Eu deixei ele bem editado com todas as partes, o que o amigo tem que descer o carro Então o método do amigo que vai na garupa da moto, como o amigo que vai pra poder receber o carro Então como o vídeo tá bem editado, eu vou deixar esse vídeo mesmo aí pra vocês E vou estar mudando a introdução pra mostrar pra vocês aí que o glitch está funcionando, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo, eu pedi que vocês deixem seu like no vídeo, que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros, que tem ajudado tanto aí o canal Fader Gamer Na descrição do nosso vídeo tem o link do nosso grupo do WhatsApp Lá tem uma galera bacana pra te ajudar em todas as plataformas do jogo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, curte o vídeo aí e eu fui, mano! Iniciando o glitch aí, esse glitch é muito mole, tá mano? É fácil, muito fácil Pra variar, você vai precisar de uma faja aqui dentro do seu com, tá? Vocês estão vendo já que o meu com está com armazém pessoal de veículos O bunker, tanto faz o bunker que você vai ter, tá? No meu caso aqui, eu estou usando o bunker da fazenda É o bunker mais comum que todo mundo tem Meus três, meus outros dois amigos também tem esse bunker O Adriano e o Dado, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou sair com a minha faja aqui pra dentro do meu bunker Sair de dentro do Concoela Lembrando que é muito importante que a sessão Seja de um dos seus amigos, tá? Tanto faz de qualquer um dos dois Também não importa ser de quem vai te doar o carro Só não pode ser sua Você tem que estar vindo de outra sessão E você tem que estar vindo ou de uma sessão pública Ou de uma sessão de convite, beleza? Então, quem era o dono dessa sessão? Era meu amigo Adriano Ele e o Dado já estão lá fora Eu vou convidar os dois aqui pra dentro do meu bunker, ó Convidei o Adriano Vou convidar aí o Dado Você tá dentro de Los Santos Ou em oficina aí, ó Não, não, tô na rua Pode ir mais Tá, peraí Vou convidar aqui o meu amigo Não tá aparecendo pra mim aqui Por quê, mano? Oxi Que estranho Será que ele não entrou em nenhuma missão, não? Agora apareceu, galera Deu uma bugadinha aqui Mas agora apareceu, beleza Mandei o convite pros dois Vou aguardar os dois aqui Muito bem O que que a gente vai fazer aqui, ó Um dos meus amigos vai vir aqui na garupa da moto comigo O outro vai pegar ali o carrinho do bunker E posicionar ele ali Em uma posição pra poder estar me empurrando, tá? Nesse vídeo aqui, galera Eu vou dar uns cortes no vídeo Pra mostrar as etapas Que você vai ter que fazer Cada amigo aí, beleza? Vou só aguardar ali o Dado Ó, o Dado chegou agora Pode subir na moto aí, Dado O Dado vai fazer a bugada comigo aqui, ó Ele vai subir aí na garupa da moto Beleza? Aqui, o que que a gente vai fazer? Vou posicionar a moto aqui Mas eu poderia parar em qualquer lugar Porque depois de estar bugado Eu posso movimentar a moto, tá? Aqui, o que que você vai fazer? Eu vou me registrar Opa, deixa eu atirar assim Ó, eu vou me registrar Como chefe seguro serve Ou como motoclube, certo? Aqui registrado Eu vou convidar pra contratar Os jogadores próximos Porque eu quero que o meu amigo Dado Pegue aquele convite lá Pra ser associado Agora, dá uma olhada aí Na sequência O que que o meu amigo Vai ter que fazer E depois a gente volta aqui Beleza? Então rapaziada Ó, a parte do amigo Que tá na garupa aqui Pra eu mostrar pra vocês É assim, ó O meu amigo ali Ele vai se registrar agora, né? Ele que vai pegar o carro Ele vai se registrar Como chefe Ou como motoclube E ele vai me mandar o convite Pra me contratar Como associado Beleza? Então ó lá Ele já me mandou Eu vou sacar meu celular aqui, ó Vou ficar Do jeito pra confirmar Pra poder aceitar aqui O convite de associado E o meu amigo lá Tá naquele esquema Que eu mostrei pra vocês aí Que vocês vão ver na sequência Eu bugando Do jeito pra poder aposentar Tá? Então o meu amigo vai contar Um, dois, três e já No três dele Eu vou confirmar essa tela E ele lá no já dele Ou no quatro Como vocês preferirem Ele vai tá se aposentando Então eu vou escutar Meu amigo aqui Pode mandar pau aí, Adrian Um, dois, três e já Beleza, galera Ó, deu certo Como eu sei A tela não me apareceu Mensagem nenhuma E agora meu amigo Já apertou seta pra direita Ele já está travado Meu outro amigo Já pode empurrar ele Com a moto Até a outra posição ali E o glitch já deu certo Aqui é muito importante Caso de Strava Foi até bom que deu esse erro Ó Ele vai travar de novo Porque ele já tá bugado, tá? Não há necessidade De fazer o bug de novo Vejam só, ó Ele travou, ó lá A motinha acendeu o farol Tá travado de novo Beleza? Então foi até legal Que aconteceu isso Pra mostrar pra vocês Só lembrando Que você aqui Que tá na garupa Você pode empurrar aí Ô, Dado Você que está aqui Na garupa Você não Ó, ele travou de novo Destravou e travou de novo Tá vendo, galera? Se você for rápido E apertar a seta novamente Você consegue ficar Na mesma posição Como o meu amigo fez É muito importante Formar que você Aqui na garupa Não pode fazer mais nada Não mexe mais Aqui no seu controle Que é pra você Não descer da moto E ter que bugar de novo Beleza, galera Na sequência aqui Vocês viram ali Como a gente mostrou no vídeo O que que o seu amigo ali Vai ter que fazer, beleza? Então o meu amigo Como vocês viram lá Já está posicionado Eu estou aqui Na tela de aposentar Eu vou fazer o esquema Contrando 1, 2, 3 e já E o meu amigo lá Ele no 3 Ele vai confirmar a tela E eu no já Vou me aposentar Beleza? Então vamos lá Vou fazer agora, hein, Dado Ó 1, 2, 3 Já Beleza Meu amigo me confirma Se deu certo lá Não apareceu nada Pra você aí, Dado? Não, nada Eu tô de boa Maravilha Agora, ó Vou apertar a seta Pra direita, galera Tô travado Tá vendo, ó Não consigo movimentar A tela aqui Da... Do meu jogo Tô totalmente travado Caso eu destrave aqui É só eu apertar a seta Pra direita de novo E travar novamente, tá? O que que você vai fazer agora, mano? Depois que o meu amigo Me posicionar aqui Próximo dessa risca amarela Como ele tá fazendo Já ele me empurrando Ele vai acessar O serviço titânico Pelo botão options Vai lá em GTA online Serviços Jogar serviços E ele vai em serviço titânico Lá no serviço titânico Ele vai tá É... Deixando fechado o jogo Pra não entrar ninguém E aí eu vou tá seguindo ele Ó, uma dica Assim que ele subir no mapa Você pode seguir ele Então eu vou lá na parte agora Vocês sabem que eu não consigo gravar O botão PS Do meu jogo Então eu tô mostrando na foto Agora pra vocês lá Que eu vou seguir meu amigo lá Na parte, beleza? Beleza, galera Ó, eu segui o meu amigo lá na parte Tá? Eu dei join ele, ó É até legal que aconteceu isso Tá acontecendo essa bugada Comigo aqui, ó Às vezes demora Pra carregar lá Solicitando as informações Depois que eu dei join Não tem o que fazer, tá, mano? Tem que aguardar um pouquinho Eu até fico dando join lá Algumas vezes Mas não muda nada Vai mais ou menos uns 40 segundos Aqui Pra essa bugada Geralmente pra mim Que tem uma internet Meia ruim Isso demora um pouco Na primeira vez E depois na segunda vez Já vai mais rápido Tá? Só que aí O meu amigo Ele tem que continuar Lá no serviço Esperando até eu confirmar Aqui que eu consegui Confirmar as telas Beleza? E o meu amigo Ali na moto Também não pode Sair da moto Nem fazer nada Lá com Com o controle dele Pra não desbugar Aqui, beleza? Eu vou tentar dar outro Joy lá Pra poder ver Se adianta aqui o processo Ó Ainda não foi, galera Tá demorando um pouco Então eu vou deixar rolar Um pouquinho o vídeo Aqui com o som Um pouco mais alto E aí retorno com vocês Aqui quando der A mensagem pra mim Beleza? Aí galera Ó Demorou um pouco Mas agora veio Tá vendo? Porque é bugado Como eu falei O que que eu vou fazer aqui? Vou confirmar Essa primeira tela Confirmo a segunda tela Desço da moto Agora eu aviso Meus amigos Que eles podem sair Lá do serviço E o meu amigo ali Também vai sair Da moto Agora vou dar outro Corte no vídeo E mostrar Pra vocês A parte do amigo Pra Tá descendo o carro Pro amigo E aí eu já volto Com vocês aí Ó Na sequência Vou mostrar a hora Do relógio aqui Ó 6 e 7 Vou voltar com vocês já Ó 6 e 8 Ó Vou cortar agora Ó rapaziada Ó Só pra mostrar pra vocês Eu acabei de sair Da moto ali Que eu fiz o bug Com meu amigo Ó Se eu for sair aqui Do bunker Ó Eu não consigo sair Do bunker Tá vendo? Ó Não me dá a mensagem De sair do bunker Então não precisa Entrar em desespero O que que você faz? Hábitro interativo Aqui se registra De chefe Beleza Ó Me registrei de chefe E vou me aposentar Em seguida Olha lá Sair do bunker Beleza Então agora Eu posso sair Lá pra fora Do bunker Agora aqui galera Ó Mostrar pra vocês A parte Da gente Tá descendo O carro Pro nosso amigo Beleza Então meu amigo Agora aqui Ele vai pegar O meu mesa Com a Rodney Up Black Então até que Os carros Que a gente tá fazendo O brinque Aí significa Que tá massivo Beleza Vou mostrar pra você Que vai tá passando O carro O que que você Vai ter que fazer Aqui Pra poder descer O carro Pro teu amigo Que já está Bugado lá dentro Beleza E aí já já A gente já vai voltar Pro vídeo de novo Lá comigo Pegando a minha moto Beleza Aqui é só Pra mostrar A parte Passa a passo Pra vocês Então beleza Meu amigo Ele quer um mesa Meu Top demais Que a gente tem aqui Que tá na Rodney Up Pra quem não sabe Aquela roda Geralmente Ela é toda branca Vocês já vão ver Só que esse mesa Aqui ele é No puro black Tá É uma cor Neon Totalmente preta Bem mais escuro Do que o normal Que você consegue fazer Aí na Los Santos Beleza Já chamei o carro Aqui Lembrando Eu estou usando Aqui O meu míssel Teleguiado Pra cometer suicídio Você precisa Já ficar com ele Em pulo Nas suas mãos Caso você não tenha Munição Vem aqui No interativo Inventário Vem em munições E aí você pode Tá comprando As suas munições Beleza Meu carro já chegou ali O meu outro amigo Já está comigo ali O dado Que ele vai ficar Na carona do carro Você tem que deixar Liberando aqui O acesso pra todos Essa roda aqui Olha que top Então meu amigo Ele quer esse mesmo Então agora O que eu vou fazer Eu vou abrir Meu botão interativo Aqui Menu interativo Pra mim não Entrar dentro do banco É direto Aqui a posição Tem gente que acaba Colocando o carro Atravessado Coloca ele de lado Eu costumo Colocar ele desse jeito Tá Aqui eu vou apertar Bola e triângulo Pra descer do carro Me afastar um pouco Do carro E vou cometer suicídio Se o meu amigo dado Me confirmar Que deu a carticine Aquele filmezinho Antes de entrar no banco Tá Bola e triângulo Vou me afastar do carro Meu amigo me avisou Que deu Aperto o options Bem rápido Depois de cometer o suicídio E acesso aqui O cartão Como vocês viram E vou ficar aqui Nessa tela do cartão Até o meu amigo Lá dentro Conseguir pegar o carro Como vocês vão ver Na sequência do vídeo E guardar ele Dentro do com Que eu vou mostrar Pra vocês Aqui a pouco Aqui a parte do amigo Que está doando Você só vai sair Dessa tela Depois que o seu amigo Te confirmar Que já entrou Dentro do com E aí Adriano É Tô subindo pro com Maravilha Meu amigo confirmou Que tá subindo pro com Agora Vou só guardar ele Seve carregado Beleza Meu amigo confirmou Que tá dentro do com Certo bola pra sair Aqui o meu Meu menu interativo Vai ficar bugado Eu não consigo acessar ele É só você entrar Dentro do bunker Que desbuga Beleza Muito top esse glitch Deixa teu like No vídeo aí Mano Vamos voltar Pro nosso vídeo Estamos de volta Vocês viram lá No vídeo Como eu mostrei Pra vocês Como que você Vai estar descendo O carro Com seu amigo A parte lá fora Vocês viram aí No relógio Do meu celular Que eu estou aqui Na sequência do glitch Beleza Agora eu vou só Aguardar o meu amigo Descer a minha moto Do jeito que eu Acabei de mostrar Pra vocês aí E aí eu vou Apenas salvar ela Dentro do com Grit fácil Muito mole Esse glitch Deixa seu like No vídeo aí Que é muito importante Pro canal Se você não for inscrito Se inscreve aí E ativa o sininho Pra você não perder Nenhum conteúdo Do canal Tá Agora vamos falar Um pouquinho do glitch De alguns erros Aí que esse glitch Ele pode estar Apresentando Meus amigos ali Agora acabaram De ter um erro Que as vezes Se você não for Tão rápido E principalmente Com a moto A moto é um saco Pra poder descer ela Porque você precisa Posicionar de uma maneira Que quando você descer Você não caia Em cima da bolinha amarela Lá do bunker Pra você poder entrar Porque senão Você vai acabar sendo puxado Junto Com a moto Ou você vai ser puxado Sozinho A pé E o seu outro amigo Vai ficar travado Lá fora Então aconteceu Um erro Assim lá fora Agora pra eles Tá Aí eles vão Posicionar a moto Lá na maneira Correta Agora Beleza Outra coisa Que costuma Acontecer Também galera Às vezes Ali na moto Como vocês viram Que eu saí Depois de seguir Confirmei As duas telas Eu não posso De jeito nenhum Subir pras nuvens Tá Às vezes Quando você fica Muito tempo Na sessão Ajudando Os seus amigos A fazer esse glitch Dá um erro Desse De você Subir Para as nuvens Tá Então Aí se acontecer Isso Não tem jeito Você tem que retomar O glitch Novamente Apareceu aqui Que o meu amigo Morreu Vamos ver Se vai dar Tudo certo É até legal Que dá uma piscada Ali naqueles blocos A moto Já apareceu Aqui A moto Apareceu E sumiu Deu alguma coisa De errado De novo Vamos aguardar Agora lá Provavelmente Nesse erro Que aconteceu Aqui O meu amigo Deve ter ficado Na tela preta Infinita Lá o que estava Descendo A moto Tá Então O meu amigo Que está no cartão Vai ter que sair Do cartão Agora Provavelmente E ele vai ter que Chamar um serviço Para destravar O meu outro amigo Lá Tá Eu vou aguardar A moto Chegar aqui Para mim Vou levantar O som Para vocês Poderem ouvir E vamos dar Uma adiantada No vídeo Tchau 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 Você é encambado, olha aí A moto acabou de aparecer agora aqui Deu alguns ririnhos lá, meus amigos resolveram Agora se meu outro amigo já desceu da moto Ele me avisa, desceu da moto? Já desci já, faz tempo já Já desceu da moto, vou subir nela agora Tô sendo puxado pro com, tá vendo? Às vezes aparece sendo puxado invisível, tá? Não tem problema O interessante é isso aqui, ó Apareceu aqui dentro Você já avisa teu amigo pra sair do cartão Que a moto já tá aqui dentro Eu vou esperar aquela bolinha laranja parar de rodar Terminou de rodar É só eu sair a pé e chamar outra faja lá fora E substituir aqui em cima Já era, o carro já é teu A motinha aqui já é minha Grit moleza Muito fácil Aproveita pra vocês fazerem aí Que esse grit tá muito fácil, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quero agradecer aí meus amigos Adriano e Odado Pela colaboração aí pra poder gravar o vídeo É nóis, valeu Muito obrigado aí pelos dois Se você gostou do vídeo Deixa seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito Se inscreve aí Ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo do canal Beleza? E não esquece de visitar aí Nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí O canal Fader Gaming Na descrição do nosso vídeo Aí tem o link Do nosso grupo do WhatsApp I'm on the clock What you want? Some wheels? Some wheels? Beleza? Então eu vou ficando por aqui Eu fui, mano It's on the way E não esquece de visitar aí